Música Vendo a vida, vendo logo vamos ver Vendo meus pais e quem eu quero ser A vida traz muito e satisfaz Mas o que querem sempre foi a paz Muitas pessoas vêm logo pra dizer Quando isso vai passar e você vai crescer Às vezes eu me nego até a falar Porque elas não sabem o quanto é bom sonhar Eu não sei dizer o que fazer Pra isso tudo acontecer Eu não sei falar, não sei explicar Nem sei como fazer pra se realizar Eu não sei dizer o que fazer Pra isso tudo acontecer Eu não sei falar, não sei explicar Eu nunca mudo essa opinião Acho que ninguém deve viver em vão Meus amigos desistiram sim Mas sei que ninguém vai fazer isso por mim Eu não sei dizer o que fazer Pra isso tudo acontecer Eu não sei falar, não sei explicar Nem sei como fazer pra se realizar Eu não sei dizer o que fazer Pra isso tudo acontecer Eu não sei falar, não sei explicar Eu não sei saber Eu não sei falar, não sei explicar